Ehi, fala, meus amigos, meus filhos, bem-vindos a mais um vídeo de Mãe de Pro Gamer E galera, mano, hoje é um jogo maravilhoso chamado Rocket League E, mano, vamos aqui de novo tentar, né, mano, com a armadilha, né, mano Porque no primeiro vídeo, mano, tava indo tudo bem, mano Mas depois o jogo travou, mano Pois não, mano, vamos ter mais um vídeozinho com isso, mano Mano, não vamos acabar aqui, senão o Homer vai zoar nós, né, mano Nós tem que ter o direito, mano, de nós ir lá atrás do Homer, atrás daquele safado, mano Porque, mano, ele é, mano, ele é Mas bora lá, nós estamos aí no colisor Utopia Crepúsculo 2v2 Então vamos ver aí, olha, estamos aí com um Lzinho E partiu Bora pegar um buchizão Filho furou na bola O cara também furou Vestou aqui na defesa O cara foi errado Beleza, vou pegar um buchizão aqui Calmou Meu Deus, o cara fez um buchizão bonito Não, o cara sai, mano, o cara sai, mano, o cara sai, mano, o cara sai, mano, o cara sai todo dia aqui, né, mano, pra nos ajudar, né Não tem ninguém pra nos ajudar É, agora é nós sozinhos, né, mano Viu? Vem esse carro que é muito bom, ele, hein Recomendo demais, viu, ele, viu E aí Vamos lá. Vamos lá, fortalecendo a defesa. Tem boost. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou voltar, volta, volta, volta. É. Fala pra vocês, mano. Sei lá, mano. Não joga bem com esse carro aí, não, mano. Não joga bem com ele, não. Fala pra vocês. 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 Fala. Fala pra vocês. Fala pra vocês. Fala pra vocês. Fala. Fala pra vocês. 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 Fala. Fala pra vocês. 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 E aí. Fala pra vocês. 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 Fala. 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 Agora eu também fiquei com porrada também, mano Fiz logo gol contra também Isso é louco, mano O cara não é bom não, mano Não acredito Já é Proviso, mas vou ficar por aqui, mas vou falar com vocês, mano Esse carro não dá não, mano Vamos ficar por aqui Um beijo, forte abraço e até mais E fui Foi meme, hein